Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um dia do 1 ao 1 milhão, eu vou mostrar para vocês aqui, a região onde o mercado chegou que ele fica de lado, a dificuldade que é você bater metas em lugares desse aqui, foi muito fácil de bater meta hoje, o mercado foi bem legal ali no começo, tanto o pullback quanto o direcional de venda ali foi muito top, mas agora o mercado vai ficar de lado e aí que o pessoal começa a quebrar a conta e eu vou mostrar para vocês as operações dentro desses pontos, vem comigo aí e acompanha esse rotina do trader pessoal, aqui eu vou colocar um scalpzinho, tentar fazer uma venda, só que ele não vai tá pessoal, só que ele não vai, então a gente vai botar aí para vocês verem, fazer uma venda, você vai ver a dificuldade que é, ele tem ali como cair né, o problema é que ele não tem, aí é a região perigosa já, a região que o pessoal deixa para operar né e aí não é tão interessante né, é perigoso, aí eu vou fazer uma venda aí, a venda nesse ponto, eu deveria estar vendendo agora né, mas eu vou fazer a venda na volta só, só para vocês verem que ele não confirma a venda né, aí era bom de vender, aí já daria uma meta, quase daria a nossa meta se eu vendesse aí ó, só que o risco aqui é 3 para 1, fica ruim né, ou ele acelera muito, eu vou ter que estopar, eu não quero estopar, se bem que eu vou ter que estopar nessa região aí, tá, essa região é muito perigosa para operar, até falo pessoal, é muito perigoso, muito ruim, porque ele não é direcional, só que você quer achar um rompimento aí onde não tem, ele tá exatamente no ponto de ajuste de mercado, esse aí, esse é o ajuste do mercado, ó, vou vender aqui, para vocês verem como que é, ele até daria metade de uma meta aí, meta nossa é 600 reais né, na verdade tinha que ser uns 660 né, já mais ou menos, 650 ali, para dar os 10% do dia né, e a gente vai manter umas metas assim até 1 milhão, então a gente começou o ano aí com o mês, desculpa, começou dia 28 com mil reais, testou um robô, depois teve o pessoal que queria que testasse outros robôs, cara, robô não presta cara, não adianta, você vai querer operar usando essas porcaria aí, você vai ficar girando, girando e não dá certo, ó, eu vou fazer um parcial, podia ter zerado ali, ó, quando eu estou acionado as ordens oco, é, com estratégia e tiro elas, é, aparece essas coisas aí tá, que vocês estão vendo, é normal tá, é que eu estou usando a ordem oco junto manualmente ali para fazer o financeiro, aí eu já podia ter zerado né, já daria, mas vou deixar rolar aí, vou deixar rolar, vamos devagarzinho nessa região para vocês entenderem como é tão perigoso de operar nessa região aí, então eu estou escolhendo a pior cenário de mercado para a gente operar, tá, aí vocês vão ver como que a gente se comporta aí nesse ponto, ó, já tirou e beleza, vamos, já era, vamos esperar a próxima aí, e não adianta ficar teimando, cara, ficar teimando aí é ruim, tá, aí pessoal, vamos mais uma aqui, na sequência, eu podia ter saído já com 250, você vê como ele não te paga, ele não te paga, tá, ele não é aquele mercado gostoso, ele não te dá o dinheiro legal, tá, você tem que aceitar, quando você vê ali que deu metade da meta, nesses casos tem que aceitar, um scalp, uma tentativa, não adianta, ele não vai te ceder, tá, ele vai testar para um lado, para o outro, a não ser que você deixar um stop maior, se a gente for com uma mão mais leve e buscar ali o maior, deixar um stop maior, fora desse ataque, esse ângulo de ataque aí, e deixar o alvo ali, ele pega tranquilamente, tá, pessoal, eu estou mostrando assim, alavancagem, tá, como se a gente fosse direcional para pegar um trade já, em um trade bater meta, só que nesse tipo de trade aí, cara, a gente vai ter que fazer uns 10 trades que ele não, não te paga, ele te dá um pouquinho de dinheiro e te tira, só que assim, qual que é a falha aí, as pessoas tendem a entrar nesse tipo de operação e na hora que volta eles aceitam o stop grande, e a gente não, eu estou te mostrando como que você vai atacar e se defender, atacar e se defender para sair com a meta, mas ó, é trabalhoso, então é um momento de mercado que a hora que ele ajustou aí, você não entra mais, tá, é um mercado que você não entra, o cara iniciante ele não consegue tirar nada nesse tipo de mercado, só tirar o stop mesmo, porque ele vai assustar, ele vai, ele vai começar a fazer uns médios diferentes no lugar onde não tem que fazer, lógico, se você tiver treinado para isso, você pode fazer, ou trade nesse ponto, sabe que existe um risco muito grande, que o mercado oscila muito, mas você ganha dinheiro, mas o cara que não é, é muito iniciante, ele não consegue fazer dinheiro aí, ele não tem atitude para ganhar dinheiro aí, isso aqui não é um trade bonito, isso aqui que eu vou, eu vou sair no ar, eu vou sair com o resultado, pode ser que ele venha de uma vez e me pague? Ah, pode ser, ele vai me pagar nessa linha branca aqui, que eu vou deixar a ordem? Vai, vai me pagar, ele vai, o problema é que ele tem um teste lá em cima ou ele vem de uma vez, eu deixei uma ordem automática, se ele me tirar, com essas quantidades de contratos eu já bato meta nessa situação, só que eu deixei a ordem automática, deixando a ordem automática, ele vai me tirar aqui, vai descer levinho, ele começa a descer levinho, ele tira eu ali e vai levinho, aí não adianta nada, você não resolve o negócio, tá, você precisa resolver o negócio, deixa eu colocar as ordens aqui, você tem que resolver, né, então assim, você tinha que estar vendido aí, pesado, o problema é que pesado aí, você tem que tolerar um stop maior, aí o stop maior te atrapalha bater a meta do dia, então você diminuiu a mão, só que é o seguinte, está em ordem automática, a hora que ele passar ali, você vai descer com leve, agora, com esses 5 contratos, se ele mantivesse 5 contratos, sem ter as ordens automáticas ali, ele ia até o final ali, me bateria quase a meta do dia, em praticamente 2, 3 trades, 2 tradezinhos ali, já bateria, chegaria próximo, né, ia faltar 100 e poucos reais, só que como ele vai, ó, já aliviou a mão, já tirou 2 contratos, então quer dizer, já não vai bater a meta, então é esse que é o detalhe, já não bate a meta, e toda essa conta, cara, tem que fazer parte do seu trade, toda essa conta, quando você vai trabalhar, você tem que fazer parte, agora, se você só coloca o stop lá longe e vem entrar trabalhando aqui, você sabe que se pegar, você já era, cara, você já era, você jogou teu dia fora, você jogou teu tempo fora, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou mostrar aqui para vocês, é o misto de quê? Não de trades muito bons, esse mês inteiro, nenhum trade vai ser bom, possivelmente o próximo também, só tradezinho de lugar ruim, à tarde, nada de excepcional, nada de trade especial, só que eu vou te mostrar um pouco de atitude aqui, tá, para desmistificar tudo, tudo que você escuta sobre day trade, e eu estou fazendo de propostas 10% e crescendo 10% do valor todos os dias, para você ver o potencial que é o negócio, tá, para quando alguém falar de day trade, você entender o seguinte, se o cara não sabe operar, fica com esse setupzinho, com análisezinha furada, tudo bem, a gente está, vou te mostrar assim, o negativo, positivo, tudo na íntegra aqui, o relatório, tudo na íntegra, que eu vou te explicar antes, depois, tudo, para quê? Para você entender que para chegar nesses níveis de trade, a gente tem que se melhorar muito, além de estratégia, ter comportamento, por isso que a gente está todos os dias na sala, corrigindo falhas, colocando vocês nos pontos melhores, forçando a atitude, travando vocês na perda, para não ficar andando errado, você tendo, assim, aflorando a atitude do cara, o cara tem que ter atitude para fazer isso aqui, ele não pode operar em qualquer lugar, esse mercado aí é terrível, ele testa lá para cima, para baixo, para todo lado, é ruim isso aí, e é demorado, aí você está vendo ali, pô, você fez uma meta, você podia ter fechado meia meta e esperado ali uns 15 minutos, você entrou de novo, você bateria a meta nessa venda, ela vai ali no 780, só que é o seguinte, enquanto ele está testando ali para cima, primeiro que você não tenha paciência, primeiro que você não tenha paciência, aí quando ele volta para te dar dinheiro, você fica leve, eu vou botar, vou diminuir a mão, eu vou deixar leve ali, ali em cima, o preço médio nesse ponto, o preço médio nesse ponto tem os pontos certos, eu já deixei tudo calculado, tem os pontos certos, o problema é que nesse ponto aí ele segura, ele desce de uma vez, aí você está leve, não adianta só falar assim, vou deixar o preço de longe, isso e aquilo, mas não dá, esse ponto específico está parado, ele parou, ele ajustou o preço aí, então ele fica parado, praticamente, se vocês observarem esse dia, hoje é dia 25 do 4 de 2024, se você observar, nesse ponto ele vai ficar de lado, por quê? Porque já foi o mercado hoje, já foi, aí o cara quer operar, ele não operou, ele vem aqui e vai operar esse dia, ah, mas você vai bater meta, eu vou bater meta, porque eu bato meta todo dia, se eu botar meta aqui de 20 mil, eu abro o mercado, esse horário e bato 20 mil, só que eu tenho várias estratégias, é isso que é a diferença, eu tenho várias estratégias, eu sei entender o que o mercado está fazendo, eu tenho 14 anos de experiência, esse ano eu faço 15 anos de mercado, operando só todos os dias, eu não estou assim chutando o que eu estou vendo, eu sei o que está acontecendo, eu sei totalmente o risco que eu estou correndo, então assim, o cara iniciante, ele ignora isso aí, ele ignora essa etapa de conhecimento, de entendimento, para quê? Para ele chegar e ter atitude certa, porque mercado financeiro, ele é maravilhoso, desde que você entenda, ah, vou demorar muito para virar chave? Vai demorar o tempo que você parar de achar que você sabe tudo, e vai começar o quê? Se comportar como um cara profissional, saber que quando você começa, você não sabe nada, você é um estagiário, você não é nem um iniciante, você é um estagiário, você vai ali ver se você consegue, se é aquilo ali que você gosta, dali para frente, você vai ser um iniciante, porque você escolheu aquilo ali, aí você vai escolher aquilo ali, você vai para frente, você vai se evoluindo, até você começar, até você chegar a ser o CEO, é essa que é a ideia, você não vai ficar pronto em um dia, uma noite ali, acabou e está tudo certo, olha como ele tenta tirar você aí, imagina você aí, você stopa gente comprado, você toma dois stops, cara, o mercado vai voltar no pé ali de novo, por quê? Porque ele está travado, isso aí é onde o mercado já ajustou aí nesse ponto, então ele puxa você, você vai stopar, agora é rompimento, o cara compra, o mercado cai tudo, e aí quando ele voltar no zero aí, eu vou sair das operações, e depois eu vou entrar de novo, por quê? Ou ele vai lá em cima lá, me pegar a minha média, por quê? Para que serve o médio? Média para ajustar o seu ponto de melhor de operação, só para isso que serve, os caras usam isso aí para quê? Para ficar colando o preço e tomando pau, quando vai contra o cara não toma atitude, média para ajustar a posição, a gente tem que saber que aí tem uma posição, ele está no meio e saber onde está o stop, e aí a gente sabe que ele voltou ali, ele fez um suporte, nessa linha azul, então a hora que ele voltou aqui, eu arranco fora, o mercado não vai passar de uma vez, no próximo candle eu entro de novo, então assim, eu entrei e o mercado me prendeu, e aí o que você faz? Você vira a mão, porque você fica assustado, você está tomado pela emoção, quando a gente está tomado pela emoção, a gente não ganha dinheiro nisso aqui, a gente fica tomado pela emoção ali, daqui a pouco a gente quer entrar de novo, quer entrar de novo, porque você não sabe o que está acontecendo, e é isso que esse mês eu quero mostrar, só em trade, lugar ruim, em trade ruim, a gente está batendo 10% todos os dias, o cara que reclamar de day trade, passa a rotina do trader, essa daqui de 1 a 1 milhão para o cara ver, manda ele conferir, manda ele ver aqui na íntegra, aqui as operações, não tem o que esconder, está aí, está aí, só que eu estou te mostrando o que? Eu não estou te mostrando o filézinho, eu estou te mostrando correções que você, se você mudar isso aí, e depois que você pega estratégia, você entende isso aqui, depois que você pega estratégia, cara, você voa, depois que você pega o entendimento, está ali na sala todos os dias, é todos os dias, é, durante 4, 5 meses, não interessa, 6 meses, 1 ano, até você parar e começar a ganhar dinheiro legal todo dia, até você parar e ganhar, você ter atitude de mercado, atitude vencedora de mercado mesmo, aquele cara que vai para cima mesmo, que sabe decidir, sabe aceitar o dinheiro, que não começa a ganhar e se empolgar, e achar que agora sabe mais que todo mundo, isso aqui é zero ego, zero, zero ego, se você tiver tomado pela arrogância e pelo ego, você está morto nisso aqui, esse negócio não te permite, cara, não te permite ficar cheio de ego, isso aqui não te permite, infelizmente, o mercado aqui ele vai te, te colocar no seu lugar, ele vai te ensinar a ser gente, tem gente que não aprende, né cara, aí reclama do mercado, e eu mostro para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês todas as, todas as, vou tentar ajudar ao máximo, para vocês que, realmente estão afim de aprender, uma coisa que vai te dar dinheiro, rápido, com pouco dinheiro, só que com estudo, sem estudo, se achar que você sabe tudo, só porque você tem uma estratégia, um negocinho, esquece, estou te mostrando aqui, que além da leitura de mercado correta, a atitude que a gente tem ali dentro, faz a gente ganhar dinheiro, lembrando que, se eu deixasse vendido aí pesado, eu sei que se eu deixar, pesado assim, deixar os 30, 40 contratos aí, nem isso, 20 contratos, é até menos, deixa eu ver, não, 10 contratos que eu deixo aí, a hora que ele chegar ali no meu alvo, essa linha branca aqui, no 830, ele é meu alvo, ele vai vir ali, o problema é que você não tem paciência, eu vou te mostrar, o que a falta de paciência faz, aí você vai querer entrar em vários lugares, várias vezes, e é isso que a gente tem que corrigir, porque senão, você entra no risco várias vezes, você vai ter que estopar, você vai entrar mal, eu vou te mostrar, depois disso aqui, porque essa é a única chance, que a gente tem de bater meta hoje, tá, mas a gente consegue bater meta depois, mas eu vou diminuir a mão aqui, deixar rolar, para mostrar para vocês, na prática, a gente que conduz a coisa, se a gente entrar aqui, aceitar o risco certo lá em cima, não precisa nem aceitar o risco, fazer a média certa lá em cima, reposicionar lá em cima, naquela, naquela linha vermelha lá, que ele vai lá, ele, uma hora ele vai lá, ele vai bater lá, ele vai te dar uma venda legal lá também, ele consegue te fazer sair, e se defender naquele ponto, mas até ele chegar lá, ele vai vir nessa linha branca, ele vai fazer um range, ele vai, você pode ter certeza que ele vai, isso aqui eu conheço, isso aqui igual a palma da minha mão, cara, isso aqui, esse negócio aqui, então assim, pela matemática que ele fez, tudo aqui e tal, é o que o mercado, o mercado não sai daí, ele vai, só que é o seguinte, você consegue bater meta, só que acontece, a gente está com uma ordem automática, a hora que ele começa a passar ali, ele já te tira, vai ficar com um contrato, dois, e aí não te bate a meta, aí você quer entrar no meio do caminho, por quê? Medo, isso é o medo, o cara vai agir com o medo, quando você age com o medo, o resultado demora, você vai querer operar mais vezes, aí que entra o detalhe, se você entende o risco, opera travado em cima daquela situação, entra, aceita o risco, aceita todos os ajustes que você vai fazer na posição, e deixa ir até o final, um trade dois basta para você bater meta, um trade dois basta para você bater meta, se você começar a se viciar, em qualquer chacoalhadinha do mercado, se você elevar a mão demais, em qualquer chacoalhadinha de mercado, você se assustar e ficar estopando e virando a mão, você vai levar muito tempo para virar a chave no day trade, você vai achar que isso aí é o certo, e quando dá errado, você não toma decisão, vem uma lapada que leva a sua conta toda, esse é o erro, esse é os erros que a gente vai abordar aqui no começo, aqui no Rotina do Trader, tá pessoal? Esses são esses erros, amanhã ainda tem pregão, estou vendo aí para sexta-feira, o último dia da semana, e a gente ainda, seria o final, praticamente o final do nosso mês, onde a gente finalizaria o nosso mês amanhã, o pessoal quer que eu teste umas coisas aí, depois eu vou entrar em detalhes com vocês, só que eu cheguei em um nível agora aqui de financeiro, que eu batendo meta hoje, de mais 10%, eu cheguei em um nível financeiro que eu posso separar os R$1.000 que eu já entrei no começo, e já me sobra R$5.000 em um mês, fechando o mês amanhã, a gente já sobraria praticamente R$5.000, tirando o principal, então para você ver que em um mês no day trade, a gente consegue ter lucros exponenciais, desde que trabalhe o certinho, eu não te mostrei nenhum trade bom durante esse mês, nenhum trade bom, e ainda testamos um robô que não presta, nenhum robô presta, mas o que eu testei, era um que o cara falou, cara, não é ego, o cara falou que eu perco igual eu, então eu mostro para o cara que não é, eu mostro para vocês que não tem nada a ver, às vezes o cara vai te vender uma mentira, e vocês caem cara, para de cair mentira, cara, não pode cair mentira, o cara que opera opera, ele mete aqui o dedo aqui, faz meta e te mostra, ele fala, fazendo aqui, estou te explicando, explica detalhado, ele não fica fazendo, ah, isso aqui é uma média, para cima que eu compro, e é isso aí, ele não sabe onde está stop, não sabe nada, vai na sorte, aí estou stopando susto, ah, isso aqui é assim, só toma ferro, e aí? A gente não trabalha assim, cara, a gente trabalha o mercado como ele é, a gente trabalha de forma profissional, esse tipo de mercado, esse lugar aí é terrível, só que a única oportunidade que a gente tinha de bater meta era nessa venda, e é top essa venda, é onde ele vai marcar o range, e você não entra, porque você não tem conhecimento, a gente está diminuindo a mão, aí a gente está socando a mão aí, nesse ponto eu tinha que estar arregaçando a mão aí, com os 20, 30 contratos, a gente dobraria a meta, tá? dobraria meta aqui, tá? Isso aí é onde a gente entra pesado, aqui eu entro pesado, mesmo carcado, aqui ó, eu vou bater meta aqui no 830, vou fazer quase 15 mil aí, tá? Por quê? Porque é assim, só que aqui na continha, eu vou te mostrar o quê? Se você vai errar, se você vai diminuir sua mão, se você tem medo quando está andando positivo, você não entende até o seu alvo, por que ele vai ali, por que não vai, você não entende o que o mercado está fazendo agora, o mercado agora ele parou aí, tá pessoal? Ele parou aí, observe esse dia, observe o final depois, vou deixar rolando aí mais tempo depois aí, dessas gravações, até a gente bater meta, tentar fazer, dificultar aí para fazer a meta, fazer até umas 10, 10, 10, 11, trades aí, até bater meta, até dar a meta, mas eu vou dificultar bem, mostrar algumas falhas aí no meio desses pontos aí, como é difícil você ficar tentando, se você tentar uma vez atrás da outra, é só, bastava esse trade ser bem feito, bastava só exclusivamente esse trade, essa venda ser bem feita, ela era exclusivamente um trade, para você bater meta, mas aí fica bonito, tá, aí fica bonito demais, e sendo bonito demais, o que que acontece? Você não, ah, você acha que é bonito, que é fácil, e eu vou te mostrar o que você faz de errado, nesse primeiro, segundo mês aí, do rotina de um a um milhão, eu vou te mostrar tudo isso, essas falhas, tal, e o que é para ajudar mesmo, se vocês gostarem, beleza, se não, eu estou fazendo para quem realmente, mostrar para vocês o potencial disso aqui, e por que que a gente está tanto tempo no mercado, fazendo a coisa certa, e não sendo mais um medíocre, né, porque existem os medíocres, né, que vem para o mercado, que acha que é brincadeira, acha que a gente aqui é os, parece assim, eu tenho hora que a gente se sente idiota, né, o cara acha que ele sabe alguma coisa, e a gente, eu sinceramente, o cara fala comigo, eu me sinto um inútil, um imbecil, mas parece que eu sou um bandido, né, e a gente está mostrando, isso aqui dá dinheiro, isso aqui faz assim, assado, tem como fazer, e aí você mostra para o cara, é assim, é o cara assim, não que não dá, não, aí vem os debiloide, começaram no mercado agora, faz dois, três anos, começam a falar de fundo de investimento imobiliário, que é uma porcaria, mas tudo bem, é uma porcaria fundo de investimento imobiliário, e aí o cara, nossa, que é uma delícia, ah, para, para, compra ação, então, comprar fundo de investimento imobiliário, parece coisa de, sei lá, resumindo, é o pior investimento que tem, e os caras acham bom, e fica aí, cara, fazendo, chamando os outros de otário ainda, né, chamando os outros que deitei de não presta, não presta porque você não sabe fazer, não presta porque você não sabe fazer, não presta porque você é um bobo, essa é a verdade, você não estudou, não se aplicou o suficiente para aprender a fazer isso aqui, para tomar atitude, e ganhar dinheiro nisso aqui, tá, mas quem vai falar disso, quem vende curso, quem é vendedorzinho de curso, de investimento, e quem vai falar disso, é o cara que é dono de algum fundinho, ou quer pegar seu dinheiro para operar, ele detona isso aqui, porque daí você vai lá, você é um cara inocente, você é um cara que gosta de fazer amigo, né, cara, você gosta de fazer amigo, o cara é seu amigão, aí você vai lá e dá o dinheiro para o seu amigão, sendo que você poderia vir, fazer dinheiro aqui de boa, fazer todo dia um dinheiro bom, mas não, você quer um amigão, quer um amigão, cara, vai para uma igreja, vai para um lugar, vai para algum lugar, vai passear, vai fazer alguma coisa, se inscreve lá no Mastermind, aí, de repente você acha, você faz um amigo de verdade, sem interesse, aí você pega um cara desse, só quer ter o dinheiro só, mas é assim, cara, eu te mostro na prática aqui, na real, ó, aí a gente podia, ó, eu estou muito leve, eu podia estar com 10 contratos, segurar, eu podia socar a mão de novo, vender mais, aí, eu podia vender mais, mas stop é barato, é só vender e stopar lá em cima, eu vou deixar um contratinho só, até o alvo, só para vocês verem, até o alvo, só para vocês verem, pessoal, eu só acredito em resultados, só acredito quem mostra, quem faz, todos os dias, só acredito nisso, a todos os anos que eu estou aqui com vocês, eu mostro tudo isso aí, eu já comprei, já praticamente, um, ó, o Audi Q3, o Audi A3, uma Z4, tudo com o dinheiro do trade, mostrando para a galera em, dia a dia, nos rotinas do trade, uma Jeep Commander, que vocês escolheram, é, agora comprei a iX1, e o Mini Cooper, é, acho que foi esses aí, cara, são seis carros, cara, são seis carros, só desses carros aí, só no valor desses carros, a gente soma aí, praticamente, que 500, 700, 900, cara, a gente fez mais de um milhão e meio só em carro, só em carro, mais de um milhão e meio só em carro, e aí, pessoal, um milhão e meio só em carro, para quê? Para materializar e mostrar para você, como que é possível fazer isso aqui, só que não é do seu jeito, de qualquer jeito, cara, assustando ali, onde é negativo, você tem que deixar em negativo, onde é positivo, você tem que deixar até o alvo, quando ele está vindo para o seu lado, você tem que largar esse negócio até o alvo, você tem que aceitar o lucro do dia, você tem que aceitar, olha, estou leve, eu podia estar pesado aí, ganhando grana, cara, ele vai bater meu alvo, ele vai esfregar a cara nessa linha branca, e não vai sair daí, cara, ele vai esfregar a cara nessa linha branca, e não vai sair daí, ele vai testar para cima, testar para baixo dela, depois ele vai esfregar, e aí seu ajuste do mercado é aí, é nesse ponto aí que ele vai se ajustar, mas como que você sabe isso? Matemática, 2 mais 2 é igual a 4, isso aqui é lógico, se os caras estão vendendo, eles estão eliminando os contratos, é nesse ponto que ele vai zerar aí, é nesse ponto que eles vão trabalhar de novo, o mercado vai parar aí nesses pontos, ele vai fazer um range aí, não vai sair daí, o mercado morreu aí já, pela movimentação que ele fez no dia, esse mercado ele vai ficar aí, vai ficar tomando seu dinheiro aí, só que você não tem esse conhecimento, a gente precisa ter esses conhecimentos, tá pessoal? A gente precisa muito ter esses conhecimentos para confiar e melhorar cada vez mais. aí pessoal, então é o seguinte, olha lá, você chega, você está com o leve, você podia estar batendo meta, mas você está com o duzentão ainda, e a gente precisa fazer 600 reais, 650 reais, a gente precisa fazer para fazer 10%, olha só, estamos bem longe, um terço da nossa meta, então é isso aí, podia estar já fazendo minha meta, achei que mais é, eu vou aumentando a mão, estou aumentando a mão, de acordo com a quantidade de contratos, quando eu estava com mil reais, quando eu estava com mil reais operando, a gente estava mais leve, a gente estava operando no máximo 5, 2, 3, 5, no máximo, quando a gente estava com 2 mil reais, a gente já podia ter máximo 7 ali, 5, 7, quando foi subindo, a gente foi aumentando, hoje a conta já está com 5 mil, 6 mil reais já a conta está, 6 mil reais, então dá para você, e é rápido, parece que foi ontem que começou, pois é, sabe o que chama isso? Rotina, rotina, todos os dias fazendo a mesma coisa, foco, determinação, rotina, por isso que a gente tem a rotina do trader, que eu faço rotineiramente, todos os dias, eu todos os dias fecho positivo, eu todos os dias ganho dinheiro, e mostro para vocês, e agora eu estou mais do que nunca, desmistificando tudo sobre day trade, que eu cansei, cansei porque tipo assim, porra, tenho todas as estratégias mais top, é só o camarada executar, o cara vai executar do jeito que ele quer, não, o cara é fazer isso, se a entrada aqui sai ali, sai, ah, mas é que eu esperei, porque eu não, não, faz só isso, que eu estou falando, mais nada, a gente sabe, está na cara, aí já era meta, pessoal, aí já era meta, aí ele vem, já daria meta aí, já estaria saindo fora já, aí você vai querer comprar aí, ele vai dar uma fincada para baixo, aí você começa a devolver dinheiro, está vendo aí, a meta é mais para baixo, a meta é mais para baixo, a meta é mais para baixo, o que acontece, você se antecipa, aí o mercado vai cair mais, você se antecipa, ah, mas dá para ganhar um pouquinho de dinheiro, cara, ele vai cair mais, você tem que sair fora, é isso que eu mostro para vocês, a atitude aqui, essa é a atitude, você bateu, você sabe que ele vai dar uma afundada ali, você entrou comprado, você vai ter que sair fora, ele deu uma puxadinha, você sai fora, é atitude, você consegue fazer um scalpim, ganhar dinheiro, cara, mas é muito ruim, mas ele dá, só que daí você tem que sair fora, porque se ele passar ali, você sai fora, acabou, ele vai ali na linha branca, pô, mas você pegou contra, eu peguei contra no candle, mas o mercado está descendo, o mercado, eu não estou querendo achar onde ele termina, porque eu já sei que ele termina ali na linha branca, isso é só para mostrar para vocês, ó, se eu estou aumentando tal, às vezes você faz isso, e qual que é a grande falha? Você vem aqui, faz isso, acreditando que ele vai virar, tal, você não confia nos pontos, quando você vai fazer uma estratégia, eu vou fazer uma estratégia para vocês, daqui um dia eu vou soltar um treinamento online para vocês, com uma estratégia, para vocês usarem isso junto comigo na rotina, usarem comigo, eu vou limitar um valor ali comigo, e aqui eu vou ficar ganhando, e vocês vão entender tudo o que eu vou fazer, vocês vão entender tudo o que eu vou fazer, e vocês vão fazer comigo, vocês publicamente, vocês vão estar no treinamento, e publicamente, vocês vão fazer, vocês vão falar, cara, agora eu sei fazer esse negócio, eu vou fazer isso com vocês, Eu só quero mostrar para vocês, cara, que a gente está fazendo aqui todo dia, mostrando que, cara, você tem que ter esses conhecimentos. Dá para ser qualquer um fazer, se você tem o conhecimento. Tem coisa que se você não tem conhecimento, você não faz nada, cara. Tem coisa que você não tem conhecimento, você não faz nada. Só que assim, isso aqui é empenho, é dedicação em cima do negócio. Não é, ah, eu vou fazer ali, deixa andar ali, deu. Não, cara, é batalhado, cara, isso aqui. É batalhado, quer ganhar dinheiro? É batalhado. Você consegue fazer mais, mesmo de qualquer jeito ali, sabendo estratégia, mesmo você pegar só parciais e tal, você consegue fazer. O mês inteiro eu fiz isso, te mostrei o que dá para fazer. Agora, você faz bonitinho, cara, fica mais fácil, não precisa nem estar na frente do computador, só que você vai tolerar o negativo, o positivo. Isso aí que você, às vezes, não está entendendo. Olha lá como ele vem, está vendo? Ah, mas ganhou um pouquinho a mais. Mas, cara, era só manter venda, era só ficar vendendo mais aí e acelerar para baixo. Ele vai bater a linha branca. Ele vai esfregar a cara nessa linha branca aí, só que ele demora, cara. E você não entende esse time. Às vezes, cinco minutinhos ali que você deixa, você acelera a mão ali, você acelera ali e você já bateria meta, indo do lado certo. Você está tentando sempre adivinhar onde ele vai terminar. Esse é o problema. Você está sempre tentando achar topo e fundo e não tem. Agora, por exemplo, não tem nada. É uma zona neutra, o mercado vai ficar parado. E bom tempo, cara. Bom tempo. E aí, ele fica tomando o seu dinheiro. E aí, você fica o dia inteiro se cansando, operando. É onde está o erro. Mas eu espero sempre poder ajudar vocês aqui através dos rotinas, através de tudo que a gente vai passando. Esse rotina em especial, a gente está fazendo de tudo aí para a gente ajudar vocês a recuperar o tempo perdido com estratégia furada, com análise furada, com o setup idiota. Com um cara que não sabe nada, falando de order block na internet, outro falando de mediazinha disso, daquilo. Eu te mostrei a matemática do negócio. Você vai ver a aplicação mesmo porcamente fazendo preço legal todo dia, valores. Você está fazendo dinheiro. Acabou. Aí era o ponto para você chegar e já bater meta em um trade. Porque ele vai segurar aí e não vai sair. Tá bom, pessoal? Então, vamos deixar aqui. Na hora que tiver outra operação, eu faço de novo para vocês verem. Mas é isso aí. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que a gente tem que se controlar, entrar na operação e fazer e deixar o negócio acontecer. E confiar. Você aprende estratégia para você ter a visão. E você vai com o tempo ganhando experiência para acreditar naquela visão. É isso que vocês têm que entender. Vocês pegam estratégia, vocês têm que já treinar aquilo. Não é pegar e já ir aplicando. Qualquer oscilaçãozinha você está fazendo besteira. É aplicar e deixar acontecer. Porque você vai pegar uma estratégia dessa e entra vendidinho ali. Deixa certinho seus pontos ali. Que vai te dar paciência para segurar até esse alvo. Bateu esse alvo, você acabou. 10, 15% na conta. Um tradezinho só. Não precisa de mais nada não. Mas tem que executar bem. Senão, você vai ter que penar aí para ganhar dinheiro. Vai devolver dinheiro. Eu vou mostrando para vocês aí. E aí O que você vai ter que penar aí para ganhar dinheiro. Vocês viram aí atrás a lambança. Agora eu vou te mostrar uma situação especial. Aí a gente iria fazer uma compra. Exatamente aqui. Nessa passada aqui. Do 6, 700. Aí agora. A gente iria fazer uma compra aí. Fazer um parcial lá na nossa linha. Que eu reposicionei nossa linha branca. O stop é bem pequenininho ali embaixo. É bem pequenininho. É atrás dessa linha amarela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma venda. Porque o cara. Tipo assim. O que você tem na cabeça? Ele está vendendo. Ele vai continuar na tendência. Você bota uma linha de tendência. Alguma coisa ali. Você fala. Não. Ele vai continuar na tendência. O mercado está de lado aí. Você não entendeu que ele está de lado. O stop é muito barato para você fazer uma compra. Só que eu vou fazer uma venda aí. Eu vou reposicionar matematicamente. Essa venda na linha. Com o mesmo valor financeiro que eu estou. Pode anotar aí. 454. Lá em cima eu vou reposicionar. Entrando com 6 vezes a minha mão. Que eu entrar aqui. Eu vou zerar. Vou ficar no 0 a 0 a minha mão lá. A minha mão. E depois eu vou estopar se ele não fazer um pullbackzinho. Por quê? Porque ele pode buscar ali em cima lá o 0,75. Ou um pouquinho ali em cima. O 0,75 não. Talvez o 928 de novo. Então aí a gente devia estar comprando aí. Aí era compra. Compra. Seja bateria meta. Só que é o seguinte. Eu te mostrei as lambanças ali. Foi para rapidinho ali. Porque é muita coisa. E depois vocês enxergam ali. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Agora em especial isso aqui. Dentro desse mercado travado. Ele já travou. Eu vou te mostrar. Vou fazer um quadradinho aqui. Só deixar ele finalizar. Essa ondinha para cima. Se ele finalizar certinho para mim. Essa ondinha lá em cima. Eu vou te mostrar. Como que é. Então aí o mercado vai subir. Ele vai te consumir. Ele não vai te consumir por quê? Por que eu estava falando do preço médio? Isso aí nesse meio. Dá para você fazer. De forma inteligente. Reposicionar seus pontos. Só que você vai ter que reposicionar e travar. Reposicionar e estopar. Então eu vou posicionar meu ponto. No eixo zero dele ali. Que é nessa linha. Nessa linha branca. Então assim. Eu devia estar comprado ali. Eu já bateria meta. Por quê? Porque é entendimento básico de mercado. Isso aí. Seria entendimento básico de mercado. Só que você não. Você vê um monte de coisa. E não vê nada. Na verdade. Você olha as coisas e não vê nada. Aí onde está entrando a defesa de compras. O mercado não vai descer fácil desse ponto. Então você teria que estar comprando aí. Igual. Ele já tem o sinalzinho seu ali. Para você comprar. Então você tem que comprar. Você não pode ignorar isso. Aí você vai. Você ensina para os caras. Cara. Que é só fazer isso. Deixar um stop certinho. Ali atrás da linha amarela. Quem disse que o cara faz. Não faz cara. Por quê? Porque ele acha que vai dar errado. Ele tem que ganhar a visão. A gente está dando a visão. Abrindo a mente. E aí quando você abre a mente. Você tem que só seguir isso aí. Só seguir. Você tem que estar comprando aí. Batendo a meta ali. Fazendo um parcial na linha branca. E deixar leve. Subir. Você faz a meta. É isso que eu falo. Dois, três trades. Dá bom. Aí atrás ali para vocês. Eu estou mostrando ali. É muita coisa. Eu fiquei mostrando ali. Gravei tudo. Eu vou pedir até para os caras. Até pedir para os caras. Depois é. Curtar ali para vocês. Porque. Ah. É muita coisa ali. Que. Que eu sei que não é. Não vai te ajudar. Então eu vou te mostrar uma coisa aqui. Que vai te ajudar. Você entender que. Por que que. Tudo aquilo ali. Que a gente mostrou ali. Nas operações. Cara. Não é legal. Fazer. Não é legal. Você ficar. Operando ali. No desespero. Mas eu deixar ali. Vocês vão acompanhar. Então. Principalmente virada de mão ali. Mostrei. Cara. Deixei detalhado. Tá. Mas eu vou pedir para cortar essa parte. Ou cortar. Ou pelo menos eles mostram ali como é que foi. E aqui que é interessante você entender. Aqui que é interessante. Quando ele está de lado aí. Você. Você entender que. A dificuldade que você tem de tomar decisão. Porque se você não tomar decisão aí. O que que acontece. Esse mercado não volta mais. Hã? Shake. Como assim? Este mercado não volta mais para esse ponto aí. Que você vendeu aí. Porque ele vai te prender lá em cima. Ele não vai voltar. Se você não tomar decisão de. Juntar ali sua. Seu ponto ali em cima. Você vai se lascar nesse mercado. E é isso que ele quer de vocês. É isso que ele quer. Então você tem que reposicionar ali. Para conseguir sair positivo dessa operação. Senão você não sai. Sair positivo ou se defender. Então tem coisas que você tem que. Você tem que agir assim. Você tem que já ser consciente do que você está fazendo. O mercado vai te prender lá para cima. Você tem que entender que é assim. Que funciona. E aí ele vai te prender. Tá pessoal? Pode ficar tranquilo que aí ele vai te prender. Se você não reposicionar agora. Agora. Agora a gente tem que puxar ele. Agora. Puxou. Agora eu entro com as ordens. Tá? Testou. Pum. Entro. Colo ele na linha branca. Pronto. Ó. Entrei com sete vezes mais a minha mão. Tá? Foi um pouquinho a mais. Foi. Não. Seis vezes mais a minha mão. Com a mão que eu estava seis vezes mais. Aqui eu saio fora. Ó. Positivando eu estou saindo fora agora. Meu objetivo com isso é só puxar meus cinco contratos para cá. Ó. Vou tirar aqui ó. Tirei. 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 Vou tirar mais um pouco. Vou deixar só os cinco contratos. Ó lá. O que aconteceu? Isso é o médio inteligente. Eu puxei meu ponto. E olha o meu valor financeiro. Não mudou absolutamente zero. Zero. Por quê? O mercado consolidado. Se eu deixar meu ponto médio, meu ponto de operação lá embaixo, nunca mais se o mercado volta ali, você está ferrado. Você nunca mais sai da posição. Você fica olhando, olhando. Você passa aqui ó. Duas horas olhando para o mercado. O mercado trabalhando lá naquelas minhas linhas vermelhas lá em cima. Aquelas linhas, duas linhas vermelhas que estão ali em cima. O mercado vai ficar trabalhando lá com você lá. E aí você daqui a pouco está estopando e virando a mão. Onde você deveria já ter acabado com a operação. Nessa compra você já deveria ter acabado com a operação. Isso é bom para vocês entenderem. Essas matemáticas assim, essas coisas no meio dessa bagunça, depois que você tem estratégia, é bom você aprender e usar. Você vai parar de ser dominado pela situação. E aí você vai agir de forma diferente. É um ponto difícil. Falei para vocês que é um ponto difícil. Estou falando para vocês que é uma região complicada. E vou narrando para vocês aqui. Certinho aí. Tudo isso aí para vocês entenderem. Vou marcar aqui onde ele formar. Ele vai me estopando ali. Me estopando ali. Aí eu vou... Sinal que ele não vai voltar de novo ali. Com certeza não vai. Ele vai ali. Ele vai ficar de lado. Ele vai ficar de lado. Ele vai testar até a tentativa da minha linha vermelha. A primeira linha vermelha que eu deixei ali. E... Ele vai ficar fazendo isso aí. Vai ficar fazendo isso aí. Está preso aí, tá, pessoal? O mercado está preso. E se você não tomar atitude, você ficaria preso nele também. Aprende isso. Entende isso de uma vez por todas. O mercado não é... Isso aqui não é parte de diversão. Isso aqui é entrar para ganhar dinheiro, se defender e sair fora. Isso aqui é uma feira. Você vai ter que pegar o seu, esticar a mão, pegar o seu e vazar. Independente do tipo do mercado, a situação que o mercado está trabalhando, você vai ter que... Vai ter que se comportar certinho nele. Se não, o dinheiro não chega. Então, o dinheiro não vem. Ele não tem lado. Ele pode cair, pode subir. Ele está em uma região de vendas. Está fazendo pullback em uma região de vendas. Ele pode cair tudo ou voltar tudo para cima. É isso que eu estou mostrando para vocês. Vai me estopar ali. Olha lá, está vendo? Vai me estopar ali. E não vai voltar. Se ele estopar, beleza. Se ele voltar, voltou. Provavelmente estope e ainda puxa para cima. Por quê? Porque ele está prendendo a galera que está ali embaixo. Ele está prendendo essa galera que está ali embaixo. Entendeu, pessoal? Que entrou errado. E você se reposicionou e saiu fora. Estopinho baratinho. Você soube tomar a decisão. É isso que a gente vai mostrar para vocês. Eu vou mostrar só o que vai te ajudar ali. Eu dei muito insight ali para trás. Naquelas viradas ali. Falando. Aí ficou meio exibicionista. Ficou mostrando. Ficou meio caráter exibicionista. Se passou, meio se passar aí, beleza. Se não, eu vou pedir para os caras fazerem o corte ali. Só para passar a operação rápido ali. Porque aí os caras vão achar que eu sou... Sabe tudo de mercado. E não é o objetivo. O objetivo é você entender alguma coisa aqui. Entender isso aí que eu estou te mostrando. Essa puxada aqui. Que se o cara está vendido lá e não soubesse defender. Ele não defende o capital. Isso que é interessante. Não falei para vocês que a gente podia estar comprando lá embaixo. Fazendo parcial e já segurando. Agora eu vou comprar ali. E esse mercado... Exatamente aí é o ponto onde ele vai ficar dentro de uma caixinha ali. Ele vai ficar preso aí. Só que ele tem ainda alvo para cima. Próximo da linha vermelha. Ele vai até lá. Ele vai por quê? Porque ele vai estopar a galera que não consegue sair aqui. A galera que vendeu fundo. A galera que olha uma perninha acha que o mercado vai o resto do dia. Ele não vai. Vou marcar aqui. Marcar aqui um range. Tá? Deixa eu marcar aqui para vocês o range. Vou gravar aqui e marcar o range para vocês. O mercado está preso dentro desse range aqui. Dentro desse range aqui. Deixa eu pintar ele aqui. De branco mesmo. Pronto. Olha lá. Ele está aqui. Preso dentro desse range. Está preso dentro desse range. Só que a gente vai ganhar dinheiro nisso aí. A gente vai bater a meta nisso aí. Ele volta aqui. Não tem problema. A gente bate a meta. A gente vai virar a mão ali e tal. Batendo a meta, estopando, tirando, entrando de novo. Vou segurar. Vou segurar. Vou sair positivo. Depois vou comprar mais. Vou sair um pouquinho positivo. Voltar a comprar mais até ele bater a minha meta. Isso aqui é só comprar até a linha vermelha lá. Por quê? Porque ele vai assim. Ele não vai dar chance aí para a gente. Ah, mas ele pode descer de uma vez. Se descer o stop é barato. Ele vem aqui no meio de novo. Ele vem aqui no meio de novo. Fica oscilando aí. Eu vou sair positivo nessa... Agora que eu vou... Vou bater minha meta aí. Bateu, acabou. Bateu, acabou. Dessa forma que a gente vai fazer. É ir deixando ele. Vamos deixar ele. A hora que ele esticar lá perto da linha vermelha. Inclusive, eu vou deixar aqui o stop. Da hora que ele sair dessa região. Eu vou aliviar a minha mão. Eu vou deixar o stop ali. O stop. O que acontece aí? Como é uma consolidação. Se você deixar ele normal. Inclusive, deixar o pesado normal. Ele vira. Esse stop aí é onde o preço vira. Uma ordem contra. Uma virada de mão. Tá? Então, eu vou deixar a hora que eu... A hora que ele pegar meu alvo lá em cima. Próximo do meu alvo. Eu vou segurando. Soltando aí. Eu posso soltar um pouco de contrato. Aqui nessa linha que é um alvo. Nessa linha amarela. E a hora que ele chegar ali. Eu já posso botar um pouco no bolso. Ele andou mais. Eu já zero quase tudo. Tá? Ideal. Vou zerando. Vou zerando. Vamos. Mais um pouquinho. Vamos. E aí eu protejo dois contratinhos, ó. Protejo dois contratinhos. Protejo dois contratinhos aí. A hora que ele volta ali. Se ele acelerar mais de uma vez. Show de bola. Pode acontecer? Ah, cara. Eu acho que não, né? Mas... Acho que não. Mas... Se acontecer... Pode acontecer. Mas acho que não, tá? Sinceramente. Eu acho que ele vai voltar e ficar preso aí. O mercado já deu o que tinha que dar hoje. Mas, assim... É mercado, né, cara? É mercado. Então, eu vou deixar um pouco de acima. Só que esse meu stop aqui, ó. Tá exatamente nessa caixinha onde ele vai travar o dia aí. Então, nesse ponto, eu posso virar a mão e deixar ele voltar ali. Um contratinho ali dentro. A hora que ele chegar no meio dessa caixinha, eu zero operação e termino o dia. Ah, acho que dá pra terminar o dia. Eu vou ver se vai dar a meta, né? Acho que não vai dar a meta, não. Acho que não vai dar, não. Mas tá bom. Vai ficar um vídeo um pouco longo, pessoal. Mas, assim... A gente quer ajudar vocês a pensar. Tá? Não adianta nada. Se você não tiver atitude ali. Não tiver estratégia. Não adianta você fazer de qualquer jeito. Eu não tô fazendo de qualquer jeito. Isso aqui tudo eu tô... Eu tô vendo como... Cara, tá tudo tão claro isso aqui pra mim. Tá claríssimo. Tudo que eu tô vendo aqui é muito claro na operação. Então, eu trabalho isso aí de forma bem... Bem claro. Inclusive, eu podia virar a mão aí, ó. Nesse ponto aí, ó. Eu podia zerar aí. Eu já virando a mão, tá? Virar a mão, stop é muito baixo. Nessa região, stop é muito baixo. É região de liquidez. É aí que eu tinha que estar virando a mão, socando a mão ali. Ele vira e me paga tudo, tá, pessoal? Não vou fazer isso aí, porque senão vai virar showzinho, tá? Não vou virar isso aqui, porque a gente só quer fazer a netinha lá de 10%. Aí, eu já podia ter virado a mão pesado. Pesada. É região de liquidez. Região de ser zero a posição. Já ter vendido ali, pega tudo. Mas... A gente não tá trabalhando dessa forma. Mas futuramente ali, não. Nos próximos aí... O próximo que eu tô falando é uns dois, três meses. Eu vou botar uns showzinhos pra vocês. A galera que vai fazer treinamento comigo aí também já vai acompanhar isso aí. Já vai conseguir... Já tá entendendo melhor também tudo. Porque eu vou abordar bem certinho isso aí. Vou abordar muito bem isso aí. Tá bom, pessoal? Na prática aqui, pra vocês... Pra não ter erro, tá? Pra não ter erro. Só que assim, olha só. Imagina, você tá pesado ali, você fica... Ah, eu vou sair da operação. Aí você sai da operação, o mercado cai. É sempre assim, cara. Você sai da operação, o mercado cai. Você tem um estopinho, cara. Se passar do 0,75, você rapa fora da operação. Aí, cara, cada porrada que ele dá pra cima aí, que é o scalp mais... Essa é a região do scalp. Vocês acham que vocês fazem scalp pegando de golinho em golinho? Essa é a região de venda do scalp. É aí que você senta... Cara, você vende sua mãe, seu cachorro, sua sogra, sua mulher, seu tudo. Tudo que você tem. Sua casa, seu carro. Essa é a região que você vende tudo. Porque o stop é mínimo. É mínimo. Ele vira de uma vez, te paga de uma vez. É região de consolidação, onde ele busca liquidez. Ele busca liquidez, cai pra dentro da consolidação. Cara, é muito rápido. Olha lá. Eu deixei. Olha lá. E já pegou a venda. Eu deixei o stop com dois contratos e já pegou a venda. Está vendo? Olha lá. Ele volta muito. E agora, na hora que ele dá essa porrada aí, aí você faz o parcial. Bem aí nessa linha. Aí você já faz o parcial e acabou. Show do milhão. É isso aí. Já faz o parcial aí. Maravilha. Entendeu, pessoal? É isso que eu falo. Pô, mas o cara não entende. Por quê? Muitos vão ver esse candle verdão e até comprado. Ou vender aqui embaixo, eles estopam lá. Você faz isso. Mas é inconsciente, que você ainda não entendeu o mercado. É inconsciente. Você ainda não entendeu o mercado. Por isso você toma essas decisões. Mas você sai lembrar de mim. Mesmo que você está assistindo aqui o Sol Rotina do Teiro, tomara que você lembre de mim, quando você está fazendo alguma besteira dessa. começa a entender um pouco. Às vezes deixar um stopinho, um limitezinho para você tomar ali. De stop. Não fica ali tão tomando decisão de impulso. Porque isso aí é ruim demais. Decisões de impulso é muito ruim. Tomar decisões de impulso é terrível, tá, pessoal? Tá vendo lá, pessoal? Ele te prendeu lá também. O cara que comprou topo já está preso ali. Daqui a pouco ele dá mais outra rebentada para baixo. Mas aí você fica perdido. Você fica perdido no que você vai fazer. E a gente aí, entrando só nos pontos legais aí, certinhos. Você vai observar que ele fez os fechamentos, as aberturas ali para cima. Ali embaixo é onde ele fechou a negociação. E aí ele fez esse rangezinho. Ele vai ficar preso aí, tá? O resto do dia aí. O resto do dia ele vai ficar bem preso aí. Até onde? Até onde eu não sei. Mas pelo menos aí, ó. Pelo menos aí mais umas... Vamos botar mais... Agora é... Duas horas da tarde. Pelo menos duas horas aí, cara. Ele vai ficar umas duas horas aí. Com certeza ele vai ficar umas duas horas de lado aí. Num range de 20, 30 pontos. E aí você vai ficar virando a mão aí na famosa order block. Esquece a palavra, tá? Que eu não falei, tá? Isso aí os vigaristas por aí ficam falando. É simplesmente o lugar onde o mercado está trocando ordens ali. Ele fica parado ali. E aí você está... Eles ficam lá. Ah, e depois que sair você ganha dinheiro. Quando vai sair? Quando? Como vai sair? Não, eu vou ensinar. Não vai ensinar porque você não vai... É bobeirinha que eles vão ensinar. Aí vocês vão tomar ferro. O stop é bem maior. Tá? Toma cuidado, pessoal. Eu não quero... Cara, eu só tipo assim. Eu não quero ser enganado igual eu já fui enganado. Eu não quero que você seja enganado também. Tá? A gente tenta ser o mais claro possível. Mostrar tudo aqui. Sem conversa enfiada. Sem papinho. Sem parecer ser bonzão. Tá? Eu estou te mostrando o que é. Tá? E te mostrando na prática. Todos os dias. Aí eu faço essa operação aí. Um pouquinho antes, tá? Vou fazer um pouquinho antes. Entrar também um pouquinho antes nela aí. Na compra. Só deixar ela testar um pouquinho. Aqui, ó. Já compra aí. Compre na confirmação. Eu compro. Só percebi que eu vou comprar sempre na confirmação. Tá? E ela volta um pouquinho às vezes, né? Quando eu compro na confirmação. Eu podia comprar no teste de stop. Mas eu só compro na confirmação. Mesmo no candle. Mesmo no candle. Eu estou fazendo isso aí. Se vocês não sabem. Depois vocês vão entender bem o que é isso aí. Só que aí eu já bato minha meta, tá? Eu vou pesar a mão. Já bati minha meta. Porque chega de brincadeira já por hoje. Chega de ficar operando. Esperando aí hoje. Tá bom demais. A gente já fez. Já mostrou. Já devolveu. Já tomou stop ali pra trás. Tal. E aí te mostrei o ajuste de posição ali. Onde você ia se defender. E a tomada de decisão ali. Vai te fazer ganhar grana. A tomada de decisão vai te fazer ganhar grana. Aí eu vou ter que esperar. Sair da ordem. Eu vou ter que entrar de novo. Mais um pouco. Ele tá no meio da minha caixolinha. Nossa. Se eu sento a mão aí seguro. Eu vou ter que aceitar um stop maior lá embaixo. Ele tá no meio. Mas aí a gente sabe que ele tá segurando bem. No ajuste do preço aí. Ele ajustou aí. Ele não vai sair daí. Então eu sei. Ele vai ficar duas horas aí. Então eu tô tendo a chance de socar a minha mão. Só que aí é aquele negócio. Eu primeiro assim. Eu tenho que entender que eu tenho um risco. E eu tenho que bater minha meta. Eu tenho que fazer meus 10%. Então eu vou socar a mão aí. Vou socar a mão aí. Na volta ele não pode passar aí. Passou aí eu já vou estopar. É imediato. Tá pessoal. Passou dessa linha vermelha aqui. Eu tô estopando. Voltou. Eu vou bater minha meta e sair. E é rápido. Que essa quantidade de contratos. É rápido pra me pegar os 10%. Óbvio que eu podia dobrar minha meta. Tá. Eu podia segurar ele aqui. Até ele ir lá e testar minha linha vermelha lá. Eu dobraria minha meta. Só que é demorado. Demorado. Ele vai. Ele volta. Ele vai. Ele volta de novo aqui. Você não pode correr o risco. Você tá alavancando uma conta que não dá. Você tá alavancando uma conta aí. Que é uma conta que só tem 6 mil reais. E aí vocês pegam e querem fazer o impossível. Aí não dá. Tá. Aí não dá. Eu vou entrar de novo. Eu vou entrar de novo. Que essa é a minha chance de bater a meta. Eu não posso deixar ele passar desse ponto pra baixo. Tô observando tudo. Tô observando tudo. E vou entrar de novo. E vai ser a gente onde a gente vai bater meta. Só na confirmação. Só na confirmação. Aí a gente tá travado aqui. Essa região a gente tá travado. É a região proibida de operar. Vou até fazer o símbolo aqui. É proibida de operar. Aqui você tem que entender que é o perigo. Tá, pessoal? A gente tá mostrando pra vocês aqui. É o perigo. Opa. Foi errado. Aqui. Aqui. Vermelho. Aqui. Região que você evita quando você não sabe o que fazer. Tá? E aqui. Aqui pra trás. Aqui. Evita. 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 Te mostro antes o porquê e te mostro depois o resultado disso aí. Lógico que você pode alavancar. Lógico que você é o mercado parado. Você pode se alavancar. O risco de você tomar um stop é enorme. Porque você não vai ter paciência e o risco é dobrado, tá? Nesse tipo de região aí o risco é dobrado e triplicado de stop. Diferentemente quando você pega uns pontos específicos igual essa alta do dia, essa venda do dia. É específico. Você conseguiria pegar toda essa venda ou toda a compra ali e ganharia muita grana. Mas nesse caso específico aí, o mercado fica parado. É terrível, tá, pessoal? Terrível, terrível. Ó, eu soco a mão de novo porque eu tenho que bater minha meta. Ó, 600. Agora eu já começo a soltar. Ó, 600. 600 e pouco ali. Ó, 620, 650. Eu tô saindo. Tá, não deu ainda. Quase. Faltou pouco, pessoal. Faltou pouco. Tem que entrar de novo. Por quê? Eu não posso deixar ele voltar. Tô pesado. Se ele voltar ali, eu vou ter que estopar ali na linhazinha vermelha. Eu tô fazendo scalpezinho curto. Tô fazendo scalpezinho curto. Ele tá preso aí. Tá preso aí. Tá? Ó o relatório aí. Já tô com 14... É a última operação. Vou fazer só a 15ª ali. 14 operações a gente já fez. Ó lá. Eu vi os ganhos. Não bateu meta, porque a gente foi leve naquela primeira. No meio eu te mostrei ali, mas... Vou dar um jeito de pedir pros caras depois cortar isso ali, mas... No meio o mercado vai. E a gente tava dando showzinha. Eu tava ali. Ó, vou perder. Depois vou ganhar. Isso aí é bobeira. Isso aí é showzinho. Showzinho não é o que eu quero aqui no Rotina. Falei que eu ia perder aqui pra devolver e pra recuperar. Porque eu sabia os pontos que ele tava. Mas isso aí não vai te ajudar em nada. Deixa eu mostrar só o que vai te ajudar aqui, tá? Chega de showzinho. A gente vai aprender a fazer todo mundo que quiser aprender day trade, virar um trader de verdade, tomar atitude de ganhador de dinheiro. A gente não vai ser mais os traders, vão ser os ganhadores de dinheiro. Fazer dinheiro, tomar decisão, fazer porcentagem. É isso que vocês vão fazer. Não precisa ser com loucura de contrato. Precisa ser numa crescente. Isso com certeza. Mas você vai fazer com responsabilidade. Daqui pra frente vocês vão fazer sempre com responsabilidade. E quando eu for fazer alguma coisa, um treinamento presencial ou online agora, se eu for fazer, cara, se empenha que você vai fazer... Vai ser cinco estrelas isso aí, tá? Eu vou te dar a primeira estrela pra você acompanhar. Depois eu vou te dar uma... Eu vou assim, eu vou fracionar, fazer um negócio bem barato pra todo mundo. Eu já tô falando com meus administradores aqui, pessoal que faz as coisas aí, que vende os cursos, as coisas aí. Essa parte eu não me meto, mas eu já tô fazendo porque é o seguinte. Meu negócio aqui é ajudar mesmo. Meu negócio aqui é fazer você virar. Se você entender o que eu tô falando aqui, show. Se você não tem estratégia, vamos aplicar estratégia e vocês vão ficar bons. Mas é de uma vez por todas, tá? Uma vez por todas pra você aprender de ver isso aqui. E vai ficar bom. Tenho certeza que vai. Mas não adianta falar, ah, porque eu já sei isso, já sei aquilo. Não seja ignorante, não, tá? Nesse lugar é proibido você operar. Você não sabe que aí é proibido você operar. Você vai querer fazer de qualquer jeito, você não vai tirar dinheiro. Você vai ter a atitude errada. Você vai querer, quando ele acelerar lá em cima, você vai querer comprar. Daqui a pouco você tá virando a mão. Tá perdendo todo o dinheiro que você fez. Você não sabe tomar decisão. Então a gente vai mostrar justamente isso pra você. Ó, tô levinho. Tô levinho. Eu vou pegar. Vou sentar o pau nele aí. E vou fazer minha meta. Vai ser agora. Vai ser minha meta agora. Tá? E agora é a hora que ele vem bater minha meta. Tá? Vai ser agora que eu vou bater minha meta. Quando eu bato minha meta e sai... Ó, quando eu uso... Peguei aqui, ó. Botei estratégia, né? Pra ele stopar no automático. Quando eu bato ela manualmente, né? E estou aberto com outra, aparece essas mensagens amarelas aí, né? Acontece isso aí. É agora, hein, pessoal? Vamos pro preço. Bate meta pros caras verem logo isso aqui. Pra gente puxar aqui a conta na corretora. Ver certinho. Não tem erro. É ao vivo. Bonitinho, certinho. Ó, tô saindo fora porque ele pode me... Eu não vou estopar com nove contratos. Eu tô administrando a minha posição, tá, pessoal? Estou administrando a minha posição. Isso aí é entendido como stop fracionado, entradas fracionadas, melhorando os pontos. Não é preço médio, nada. Eu tô entrando fracionado no ponto que eu quero. Tá? A gente aprende que é assim que faz. Agora a gente vai. Já testou? Agora a gente não pode hesitar, pessoal. Agora a gente não pode hesitar. Tem que entrar com a mão cheia aí e esperar ele dar dinheiro agora. Agora é inevitável. Agora a gente vai ter que bater a meta. É a última oportunidade pra gente fazer os 10%. Olha lá, ele fica dando os avisos porque eu tô saindo na mão juntamente. Eu tô entrando. Ó, tá protegendo automático. Por quê? Porque agora bateu, acabou. Bateu, acabou. Vou zerar. Vai, vai, zerou. Acabou. Já era. Deu a meta. Show. Show do milhão. R$669, tá bom. Já passou dos 10% até. É isso aí, pessoal. Só pra vocês verem como é que funciona. E olha lá. Ele vai lá em cima, tá? Ele vai lá em cima. Só que também ele pode ficar aí parado, hein? Nessa região, tá? É isso aí, pessoal. Deixa eu puxar aqui pra ver como que tá. Aqui é a conta da corretora. Direto como que tá lá, tá? Ó, a gente tá com agora R$6.624,00. Ontem fechamos com R$5.955,00. Tinha dado quase R$6.000,00 ontem já, né? Mas, enfim. Tá aí, ó. R$6.624,00. Passamos aí, ó. Passamos aí. R$10,00. Maravilha. Mas aí, é isso que eu tô falando. Agora, as porcentagens... Se você calcular 10% pra amanhã, a gente tem que fazer R$6.650,00, R$670,00. Então, assim. O que a gente fazia de R$100,00 no outro dia R$120,00, no outro dia R$140,00, depois R$200,00 e tal. Agora, ficou nos valores de acordo com a porcentagem. É exponencial, cara. Isso aqui não é investimento, tá? Ó, 10... Isso aqui, aprende. Isso aqui você não tá fazendo investimento. O risco é altíssimo. Você viu ali que eu devolvo, entra, anda negativo. E a minha decisão é esperar, aguardar os pontos. Então, esse risco aqui que a galera quer entrar. Perfeito. Quer entrar e já dá tudo certo. Corta isso da vida. Esquece. Existe os pontos? Existe. Só que você vai ter que ter a paciência de chegar nos pontos. Isso eu vou ensinar na primeira estratégia online, que eu vou botar pra vocês seguirem o rotina. E depois a gente vai usar os investimentos, tá? Aqui, ó. Você clica ali nos investimentos. Aqui você vai aqui, ó. Carteira reto recomendada aqui, ó. Aqui em cima. Tá? Mostrei ali onde clica ali nos investimentos. Você quer ir aqui. Então, nada de nada. Aqui, ó. Aqui os investimentos, carteira recomendada. Deixa eu clicar aqui. Aqui, ó. A carteira recomendada da Nova Futura. Da dentro da sua corretora. É só clicar em investimentos, ó. A gente vai usar esses de dividendos e fundo imobiliário pra ir ajudando a gente a crescer a conta. A gente pode fazer de forma automática, tá? A gente pode usar de forma automática. Usar essas aqui sem pensar muito. Pensa. Eu não sei muito de nada. Então, eu posso usar da corretora. E é automático, tá? Ó. Ali, ó. Tá vendo? Investimento mínimo. Mil reais. Você usa essas aqui, ó. Só são ações boas. Ações que vão dar bons dividendos. E a gente pode usar isso aqui. Que a corretora já disponibiliza pra gente. Pra gente operar. Isso aqui é variável, né? Pode ser que vai variando aí com o tempo. Mas é que tá aqui, ó. Ó lá. Se você tem um investimento, ó. De mínimo de mil reais, máximo. Até 500 mil. Você chega aqui, ó. Com um clique, você contrata isso aqui. É mesmo? É com um clique, cara. Você vai ali. Abre a conta Nova Futura. Acessora 319. Você vai ter esse lugar aqui pra entrar. Ou os fundos de investimento imobiliário. Já tem todos eles aqui. Mesma coisa. Com mil reais de investimento. É só num clique. Ó eles aqui. Você usa esses tickets aqui, ó. Você clica esses tickets na plataforma. Você vai estudar eles aí. Tá? É os que tá disponível aqui pra vocês. Tá tudo estudadinho, ó. Só clicar aqui. Você lê e tal. Tem que fazer. E aí contrata. Clica no contratar. É automático. Se eu contratar aqui, eu consigo contratar. Eu boto mil reais aqui. Investidos automaticamente. Nesses fundos de investimento imobiliário. Ou nas ações ali. Que tá disponível. Ou a gente estuda aqui. Outra forma de a gente ir botando dinheiro. Só que é o seguinte. Daqui pra frente. Eu posso escolher várias formas aí pra operar. Pra você pegar a plataforma aqui, ó. Tem plataforma com corretagem zero aqui, ó. Só clicar nesse clique aqui, ó. Da plataforma Bluetrader. Ou entrar no nosso site. www.shakedraderpro.com.br Pronto aqui, ó. No shakedraderpro.com.br No novidades. Você tem lá. Ah, só clicar lá. Você tem direto essa Bluetrader aqui. A Viptrader. Bluetrader. Que você tem plataforma gratuita. Tudo de boa pra vocês. E agora é assim, ó. Duas horas mercado de lado aí. Mostrei pra vocês aí. A gente fez 10%. Mostrei onde que a gente vai. Pode usar pra investir. Aí eu quero só a opinião de vocês. A gente vai seguir sempre a opinião de vocês aqui. Tá aí, ó. 15 operações. Não tinha necessidade de ficar fazendo tantas. 3 operações você mataria o negócio. Só que é pra efeito aí de vocês entenderem que. Num lugar ruim desse aí. Você não tem que tomar decisão. Mesmo que você tenha um cara. Você é um de um cara que tem um pouco de medo. Você tem que tomar decisão. Mas é isso aí. Aí, ó. Ele vai e devolve um pouco. Vai e devolve um pouco. Mas é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Tamo junto. Um abraço. E aí, ó. Vai e volta. Vai e volta. Mas tá aí. 100% todo dia. Valeu, pessoal. Clica, compartilha. Curte aí. Pra gente continuar fazendo esse rotina. E mostrar pra vocês a real do que é o day trade. Todos os dias. E mostrar aqui com sabedoria. Com conhecimento e determinação. Você também vai fazer. Obrigado. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. E aí, ó.